Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Só peço a proteção de Deus, porque ele sempre esteve ao meu lado Me ajudando a chegar mais longe e me livrando desse seu mal olhado Porque se for contar nos dedos, aqueles que não querem ver você feliz Vários deles tentam me atrasar, mas independente eu tô sempre aqui Não sou melhor do que ninguém, mas pretendo fazer a diferença Porque nesse mundo a vida é louca e futuramente quero ser referente Sei que não é fácil assim, mas meu pai me ensinou a nunca desistir Sempre manter a cabeça seguida e os pés no chão pra você não cair Querendo ou não isso é fato, mas todo favelado sonha em vencer Joelho no chão faz mais uma oração e nem todo mundo vai te entender Nessa vida cê vale o que cê tem, você tem que errar pra aprender Quem diria o moleque da vila de nave importada Hoje desfrutar um lazer nem sempre foi assim como eu queria Várias noites em claro eu passei meus dias Minha nossa opção escreveu em canção aquilo que se passa em seu dia a dia Então siga em frente e nunca pare Porque esse mundão é cheio de maldade Vários iludidos com falsos amigos que quando precisa não tenho Então siga em frente e nunca pare Eu vou seguindo em frente na caminhada Escutando uma voz dizendo filho não para Vai na sua luta, segue sua conduta Mantenha sua postura que a vida é curta Eles pensam até em nos derrubar Mas minha fé é forte e não vão me abalar Eu já sonhei um dia e tô na coelha Fazendo o certo pra me alcançar Uma vida melhor pra minha coroa Que já sofreu demais e nunca foi a tua Várias orações, obrigado mãe por sempre acreditar E sempre me ajudar Quando eu mais precisei eu vi quem tava lá Vários ilustidos tentando atrasar Falando pra mim que eu não ia chegar Jamais ia conquistar E olha onde nós tá Minha motivação foi vara risada Daqueles vacilão que não ajudam em nada Só sabem falar e muitos criticar Não deu bem ninguém pra chegar onde nós tá Hoje a vida mudou e olha nós aê Com a nave do ano tirando o lazer E com muito prazer hoje eu posso dizer Favela do Nato também pode vencer Hoje eu agradeço muito a Deus Por ter me concedido o que ele prometeu Querendo ou não, não falhei na missão Mas um dia na luta em buscar do cifrão Hoje eu agradeço muito a Deus Por ter me concedido o que ele prometeu Querendo ou não, não falhei na missão Mas um dia na luta em buscar do cifrão Mais um dia na luta em buscar do cifrão DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Em mas, não falhei no dia na luta em buckets de ca Sílvia Então vai se ligar no dia em fazer outras coisas Obrigado.